A banda Suami é um grupo musical aqui de Blumenau que tem um projeto nas escolas chamado Diversos Encantados. O objetivo desse projeto é contar a história da poesia por meio da música. E eu converso agora com o Michel, que é integrante da banda, integrante também do projeto e professor de literatura. Boa tarde Michel, hoje vocês fizeram uma ação aqui na Praça Vitor Konder, né? Exatamente, a ação é em virtude da comemoração de três anos desse projeto. Que a gente circula aqui no Vale, no Alto Vale e até no litoral, levando a poesia nas escolas. A gente descobriu uma maneira bacana de misturar a música, a poesia, para quebrar essa rejeição que o jovem tem com a literatura, que é uma coisa anacrônica, né? Então, em função disso, também para, de repente, mostrar o descaso, o abandono com a cultura. Então, a gente veio aqui hoje na praça fazer uma revitalização do busto do Olavo Bilac, que é um dos poetas que a gente aborda no Versos Encantados e faz música do seu poema, o Via Láctea, que vocês estão ouvindo aí no fundo, que o pessoal da banda está executando. Tá certo. Quantas escolas vocês já visitaram nesses três anos? São 58 locais, entre escolas, universidades e pontos de cultura. No Teatro Carlos Gomes, na sala Carlos Jardim, na fundação também. E algumas feiras de livros que a gente também visitou e mostrou o nosso trabalho. Tá sempre bem aceito o modo que vocês levam a poesia nas escolas, né? Olha, eu sou suspeito para falar, mas há uma catarse com a criança, com o jovem, que só estando no local para ver. Às vezes a gente pensa que a poesia é uma coisa que está fora de moda, que é coisa do passado. Mas eu não sei, eu acho que também com o poder da música, a gente desperta algumas emoções que, sinceramente, se você um dia tiver a oportunidade de mostrar, a gente sempre vai estar até o final do ano e toda sexta-feira a gente está visitando alguma poesia, alguma escola. Mas é muito bacana, é uma satisfação para nós, mesmo trabalhando de forma independente, sem nenhum apoio governamental, mas só o fato é de ver um sorriso no rosto de uma criança, de estar lá cantando Bilac, cantando Drummond, cantando Bandeira, ao invés de um funk, ao invés de uma música não tão culta, assim, digamos. Tá certo, agora a gente vai mostrar uma música de Olavo Bilac, na verdade, de vocês, com a letra de Olavo Bilac. Exatamente, a música se chama Via Láctea, na verdade o poema Conversando com as Estrelas. Então vamos lá, vamos ver. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, me deixo o senso, eu vos direi no entanto, E para ouvi-las, muitas vezes, eu desperto, e abro as janelas, um pálido de espanto, E convencemos toda noite enquanto, a Via Láctea como um palio aberto, E para ouvi-las, os dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, três, dois, três, dois.